Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou resenhar mais um livro pra vocês, só que dessa vez de uma autora brasileira, e eu confesso que esse livro me dividiu um pouco de resenha. Vou falar um ponto negativo sobre uma certa leitura, porque nas últimas resenhas eu sempre falei pra vocês que o livro é sensacional, que não tem nada de ruim, que os personagens são super bem construídos, porém na resenha de hoje eu tenho um ponto negativo pra falar sobre essa leitura, que infelizmente não me prendeu tanto, mas é um livro sensacional. Já eu tinha ouvido falar sobre a escrita dela por causa do livro Procura-se o Marido, então me bateu muita curiosidade. Eu tinha lido esse livro há um bom tempo em PDF, porém eu acabei ganhando de presente, e eu confesso que a leitura me surpreendeu, porque em PDF você acaba não lendo com tanto zelo e apego como você lê um livro físico. Então, o livro em questão é esse daqui, Perdida, da Karina Risse, que é uma autora brasileira, e eu confesso que inicialmente eu me surpreendi bastante com a leitura. Quando eu li em PDF eu não me interessei muito, a história não me prendeu, porém depois que eu li com mais calma, com mais paciência, prestando mais atenção aos detalhes desse livro, eu percebi que a escrita dessa autora é realmente muito boa, tem pontos muito positivos, a construção dos personagens foi super bem feita e a história é bastante divertida. O livro vai contar a história da Sofia, que é uma mulher que eu me identifiquei inicialmente, porque ela é uma mulher independente, é uma mulher forte, de opinião, que sabe, que em pleno século XXI ela tem o trabalho dela, ela tem a independência dela, e isso é muito legal, sabe, mostrar personagens assim, conhecer personagens assim, são muito bacanas para mulheres de hoje em dia do século XXI. Porém, um ponto também desse livro é essa questão da tecnologia, de mostrar que as pessoas hoje em dia são muito apegadas a isso, que acham que o mundo acaba se você viver sem um celular, se você viver sem navegar na internet, e é o caso da Sofia, a Sofia ela vive bastante conectada, ela está bastante mexendo no celular, no uso desse aparelho, até que um dia ele acaba quebrando o celular dela, quebra, e aí ela no dia seguinte vai a uma loja, caminha até uma loja perto da casa dela, e decide comprar um novo aparelho. Só que chegando lá na loja, ela encontra uma vendedora que diz para ela que tem um aparelho perfeito para ela, que é um aparelho que vai revolucionar a vida dela e mudar completamente a visão dela do mundo. E aí ela decide comprar o aparelho, embora nunca tenha ouvido falar da marca, porém o custo-benefício está super barato, a vendedora está vendendo, tipo, muito barato aquele aparelho, coisa que ela não compraria em outro celular, e aí ela decide levar para casa. Quando chega em casa, ela tenta mexer no celular, acho que ela nem chega a chegar em casa, ela fica tentando mexer no aparelho, porém o aparelho não liga, e aí ela acha que está quebrado, que está ruim, e ela decide voltar para a loja. Porém, o celular acende, aparece um clarão enorme para ela na tela do celular, e quando ela desperta, ela já está no século XIX, no século passado, e ela se vê totalmente, realmente perdida em um século que não é o dela, até que ela encontra o personagem do Ian, que é o personagem principal também desse livro, que é outro personagem que eu simplesmente amei, é um personagem sensacional, foi, eu acho, o único personagem do livro que eu realmente gostei, que eu vou dizer exatamente porquê, assim. O livro Perdida, como eu disse inicialmente, é um livro muito bom, eu gostei muito da Sofia, eu me identifiquei muito com a história, eu achei vários momentos super engraçados que ela passa nas situações em que ela acaba se metendo, porque, logicamente, ela é uma mulher do século XXI, que vai parar no século XIX, onde as mulheres andam e se vestem de uma forma totalmente diferente, onde falam de forma diferente, onde não são, assim, elas não falam quando não são chamadas, assim, quando não são solicitadas. Ela tenta voltar pra casa de todas as formas, e aí que o Ian, que é o personagem que eu mais me identifiquei, entra nessa história porque ele resgata ela, ele salva ela porque acha que ela foi, enfim, assaltada na estrada, que a carruagem dela levaram. Porém, ela acaba não contando pro Ian toda essa situação porque ele vai achar que ela é maluca, que, enfim, que ela tá simplesmente desnorteada ainda do que aconteceu. E aí que entra o ponto que eu não gostei da leitura, que eu não gostei do livro. A Sofia, ela me prendeu, ela me cativou até aquele momento da história, quando ela vai para lá, que ela realmente se sente perdida, fora do ambiente dela, sem a tecnologia necessária que ela necessita. E aí começam, tipo assim, ela começa a discutir muito com o Ian, a brigar muito com ele, e ao mesmo tempo tentar seduzir ele porque ela acha ele bonito, porque ela acha ele cantador, ela acha ele um gentleman. E aí, em alguns momentos, isso me irritou muito, sabe? A questão dela brigar com ele, depois ela tentar seduzir ele, depois ela tentar voltar de novo a discutir com ele, aí depois ela volta de novo às prazes com ele. Então, me mostrou meio que uma mulher indecisa, porque ela tem 24 anos nessa história, e ela me pareceu uma adolescente, sabe? O tempo todo indecisa, sem saber o que ela realmente quer. Se ela quer voltar para casa, se ela está gostando do Ian, se ela quer seduzir o Ian, se ela não quer seduzir ele. Então, essa incerteza dessa personagem, da Sofia, realmente não me cativou muito, assim. E eu acredito, eu sempre falo isso, que se o personagem principal da história, o narrador, que vai te apresentar todo o ambiente do livro, não te cativa, a escrita, ela se perde, assim. Ela fica apenas mais um livro em que você está lendo, porque você se simpatizou com a história que foi o meu caso, assim. Porque, como eu falei, tem momentos muito engraçados nessa história, como o momento que ela quer ir no banheiro, e ela pergunta para ele meio que delicadamente onde é que fica o banheiro, e aí ele mostra uma casinha para ela. Tipo, imaginem uma casinha no meio do seu quintal, onde você tem que fazer suas necessidades. Tipo assim, muito bizarro e muito engraçado. Esse momento foi super, super hilário. E esses são os momentos bons do livro, assim. Porque a personagem principal realmente não foi o meu personagem que eu realmente gostei, que eu levaria, assim. Nossa, é a minha personagem favorita. Porém, o livro Perdida, ainda assim, é bom pela escrita, assim. Pela escrita dessa autora. A Karina Risse realmente escreve maravilhosamente bem. Os personagens secundários desse livro são excelentes. A irmã do Ian é um desses personagens excelentes, que são um dos personagens secundários dessa história. Olha, o Ian é um dos personagens mais sensacionais e maravilhosos desse livro. Eu acho que eu continuei realmente até o final desse livro por causa dele, porque eu queria ver como o final seria. Eu não vou dar spoiler, sabe? Saber se ela ia ficar no século dele, se ela ia voltar, se ela ia trazer ele para o tempo dela, o que ia acontecer. E foi justamente por causa dele que eu continuei, que eu me mantive nessa leitura desse livro. Mas isso não significa que a Karina Risse não tenha feito um excelente livro. Muito pelo contrário. A história é muito fofa, muito engraçada. Tem vários momentos que você vai rir imensamente. Então, é justamente por isso que esse livro vale muito a pena. Porém, para mim, a personagem da Sofia merecia ser um pouquinho mais desenvolvida nesse lado. Porque para uma mulher de 24 anos, ela era para ser bem mais madura do que ela demonstra ser. Essa indecisão dela. Ainda mais porque no começo do livro ela se mostra super independente, uma mulher super decidida, que sabe o que quer. E quando ela chega nesse ponto, ela fica o tempo todo perdida, realmente. Mas a gente até entende, né? Porque imagina você vivendo no século XXI e indo parar no século XIX, no século XVI. Séculos que realmente você não consegue inicialmente se adaptar porque você veio de um século diferente. Mas ainda assim, essa leitura vale super a pena. Eu espero que vocês realmente tenham gostado dessa resenha de hoje do livro da Karina Risse. Se sim, dá aquele seu gostei, se inscreve aqui embaixo no canal porque assim que sair vídeo novo você será notificado. E então até os próximos vídeos e aguardem mais resenhas aqui no canal, viu gente?